oi pessoal meu nome é fábio e ontem eu fui correr lá no pico do jaraguá deixar o card aqui valeu olha mais inscrito e aí vamos lá resumindo lá no topo do pico estava a 1.085 metros de altitude lá na base 775 metros ou seja a diferença entre o topo ea base 310 metros certo eu desci subir desci e subir isso deveria dar uma altimetria acumulada de 620 metros certo 310 mais 310 o garmin registrou 680 metros mais ou menos o estrava 700 e tantos metros e porque que tem esse erro aí bom algumas pessoas sabem outras pessoas não sabem mas o gps ele tem um erro quanto mais porcaria o gps maior erro um gps com uma precisão muito boa é muito caro acho que não está nem disponível para relógio esportivo celular é mais aqueles aparelhos dedicados mesmo gps ninguém usa isso pra correr certo bom então agora na sequência eu vou mostrar no detalhe é um detalhe técnico mas começou é meio estranho mas depois fica fácil de entender mostrar na tela do computador exatamente o que acontece pra ele dar esse erro aí eu vou mostrar na altimetria que é mais fácil entender porque se for na coordenada latitude e longitude é mais complicado de entender mas altimetria não tem erro então antes que alguém se assuste este é o arquivo que o garmin grava no reloginho lá é um arquivo não dá para entender absolutamente nada olhando para ele então que eu fiz eu peguei outro arquivo do garmin também só que é um formato ponto gpx que é um formato xml esse formato já é mais inteligível né um formato texto aqui tem um cabeçalho algumas informações no começo e a partir daqui ele mostra ponto a ponto as marcações do gps então eu comecei meu treino às sete e meia aqui é o horário o tc depois uns nove segundos depois ele marcou outro ponto aqui oito segundos depois marcou outro ponto e aí o gps de tempo em tempo vai marcando os pontos pega as coordenadas na aqui latitude aqui a longitude e aqui elevação que horário aqui outras informações que não vem ao caso agora então de tempo em tempo ele vai marcando os pontos para calcular o percurso ainda assim esse formato não é muito visível pelo que a gente quer fazer aqui então o que eu fiz eu importei eu importei o arquivo gpx aqui no excel são as mesmas informações que estavam lá só que em formato de tabela certo então tem várias informações latitude longitude elevação tempo que eu também não vou usar esse formato para mostrar o que eu quero mostrar esse formato com só as colunas que eu preciso que é a elevação horário eu adicionei uma coluna que comentário que foi início do treino isso da descida é fiz uma fórmula para mudar esse formato só pelo horário que eu preciso criei uma fórmula aqui delta t em homenagem à época do colegial quanto tempo decorreu entre um ponto e outro e delta h quanto que variou a altimetria entre um ponto e outro e aqui essa fórmula de ganho acumulado quanto que acumulou daqui a soma disso aqui vai acumulando entendeu e aqui a perda acumulada é a mesma coisa só que quando perde então aqui vermelha descida azul é subida ok essa primeira parte é um pouco mais complicada de entender mas acho que a partir de agora já é mais simples então vamos lá início do treino 10h30 no horário tc 7h30 horário de são paulo onde eu estava ok não tava na altura zero ninguém nada não acumulei nada nove segundos depois 10h30 também eu já tinha ganho dois metros variação foi de dois metros acumulado dois metros oito segundos depois mais 2,8 acumulou 4,8 não perdeu nada então que significa isso aqui quem fica que eu estou subindo certo teoricamente pelo menos é isso que o gps está marcando e aqui descida aqui mais subida e aqui começa a descer 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 e a partir desse ponto que a gente começa a ver o erro vai mais considerável ou seja eu sei que a partir daqui eu só estou descendo porque ali a descida do pico do jaraguá ela é uma descida constante ela pode variar a inclinação mas ela sempre desce ok ela não tem momento que está descendo depois sobe um pouquinho depois continua a descer ela sempre desce então esse registro aqui de variação de altimetria positiva ou seja de 1.041 foi para 1.042 1.043 1.044 isso é falso é uma leitura errada esse é o erro do gps mais barato vai é a gente tem um mecanismo de leitura de gps que tem erro isso é a prova de que a leitura é errada eu tenho certeza que eu estava descendo ali e está marcando que teve uma pequena subida aqui de alguns metros então se eu for acumulando aqui todos esses ganhos e todas essas perdas né mesmo considerando essas leituras erradas aqui vamos direto para o final lá embaixo no final eu teria mil metros de ganho mil e dez metros de ganho e mil e dez metros de perda porque eu subi e desci duas vezes né e como eu mostrei no Strava deu setecentos e tantos metros de ganho e no Garmin deu seiscentos e oitenta metros de ganho ou seja tanto o Strava como o Garmin depois que eu subo o arquivo do relógio ele tem um mecanismo algoritmo de ajuste né ele tem uma inteligência para desconsiderar as leituras erradas então aqui nessas colunas eu tentei fazer uma forma que tivesse uma certa inteligência né que eu desconsiderar as leituras é com valor absoluto de um metro e meio ou menos certo então essas leituras aqui foram desconsideradas essas leituras aqui foram consideradas então no final das contas com minha forma um pouco inteligente eu cheguei num ganho total de oitocentos e sessenta e um metros de ganho e uma perda de oitocentos e sessenta e cinco oitocentos e sessenta e seis metros né redondando ou seja esse vídeo foi só para mostrar é da onde que vem a imprecisão o erro é a leitura incorreta que os aparelhos de gps possuem como eu mencionei no começo do vídeo a parte que eu tava correndo ali é existem aparelhos mais precisos onde essa leitura não vai ter esse erro os aparelhos mais precisos são mais caros são aparelhos dedicados e existem aparelhos militares de centenas de milhares de dólares não é brincadeira é caro mesmo e eles têm uma precisão absurda de centímetros né isso aqui tem um erro de metros vai então é só para aprender a não confiar cegamente no gps eu mostrei aí mesmo com fórmulas inteligentes não tem uma precisão muito grande aí só para ter uma referência mesmo acontece se você for na distância por latitude e longitude eu quis pegar a elevação que é mais fácil de ver aqui a leitura e a variação ok bom e essa foi a demonstração simplificada pouco complicada mas acho que deu para entender né mesmo assim se tiver alguma dúvida algum comentário escreva aí embaixo e a gente toca uma idéia beleza valeu se inscreva no canal dá um joinha no vídeo compartilha nas suas redes sociais e vamos ver se inscreva no canal e aí abraço e aí aqui E aí e aí E aí E aí E aí